Olá meninas, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar 2015 E pra começar eu vou mostrar os cadernos, tá? Vou pegar aqui Vou mostrar logo esses dois que são de uma matéria, olha Esse é da Jolie, que ele é super fofo, é da coleção de pets E a folhinha é assim, olha O outro caderno é esse aqui, ele é um pouquinho menor Mas é ótimo pra matérias que não fazem tanta coisa assim Não explicam tanta coisa no caderno, né? Pra gente escrever E ele é da Disney, olha Assim E as folhas dele também são bem fofas, olha Assim Vem com esse desenho, super lindo E é maravilhoso E o caderno que eu vou usar mais, é o caderno principal, né? É esse aqui, que é o de 10 matérias Ele é das menininhas Atrás ele é assim, olha E ele também vem com adesivos Ele é super fofo, olha Assim Os três tem essa parte aqui, olha Que eu esqueci de mostrar Os três vêm com essa parte pra guardar coisas E a folha Vou mostrar aqui A folha dele é um pouco mais decorada do que a de uma matéria Mas também é super lindo E eu amei os meus cadernos desse ano De material, caneta, lapiseira, essas coisas Eu comprei pouca coisa porque eu já tinha Então não prestei qualquer coisa Eu comprei esse kit Que vem três canetas Duas azuis e uma preta Da Bic E eu uso muito caneta azul no ano Comprei essas duas coloridas Uma rosa e uma preta Essa aqui é da Estabilo E essa aqui Minha mãe que trouxe pra mim Ela me mostrou E eu achei muito linda Que é uma caneta xadrez Ela é da Molinha Eu acho que se fala assim E ela é muito fofa, olha E tem escrita fina Maravilhoso E o corretivo Ele veio nessa embaladinha aqui Mas eu já abri Pra poder mostrar melhor pra vocês, tá Olha Ele é muito fofo Esse aqui é o mesmo que eu usei ano passado E ele é muito bom Ele é da Mercur E vem com esses adesinhos Com esses adesinhos super fofos E eu amo É... Estojo que eu comprei Eu comprei esse aqui Que eu achei muito fofo Eu comprei lá na Le Biscuit, olha Ele é dessa gatinha E ele vem com duas separações Dois revisores E é maravilhoso Porque cabe bastante coisa E é ótimo Olha Assim E... Assim E a minha mochila Gente Eu procurei muito essa mochila Muito uma mochila que... Sabe? É aquela mochila E essa mochila aqui Eu comprei também na Le Biscuit Mas foram em dias diferentes Eu comprei de material E ela é bem grande, olha Vem com várias divisórias Eu acho que tem quatro bolsos Aqui, olha Eu vou mostrar pra vocês Tem esse menorzinho Tem esse aqui, olha No meio Esse aqui embaixo Assim As divisórias do lado Divisórias não, essa parte pra guardar Cois assim, né E o bolso maior Que cabe muita coisa Que é esse E o bolso maior E o bolso maior Então, meninas Foi esse o meu material de 2015 Vou usar muito Principalmente agora que eu tô no ensino médio Então vai precisar de muito mais coisas Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau